Fala galera, beleza? Aqui é o Dado e tá começando aqui mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai testar todos os brinquedos que a gente comprou lá no Ruzão do Espião. Esse daqui eu não sei como que Não funciona direito, então eu acho que apaga, mas eu não sei. É assim, é um caderno onde você vai escrever, não sei. Você escreve e nada vai aparecer. E se depois, com a outra caneta, você rabisca por cima e ela aparece. Será que dá pra gente voltar ao normal antes sem dar pra ver? Não sei. Vamos ver? Não sei. Tem duas canetas. Duas canetas. Até agora a gente acertou, né? Invisível. Desenvelopper Marker. Deixa eu ver. Ah, então é essa, ó. Então o que a gente tem aqui, B? Uma que é pra você escrever. Que é essa daqui, eu acho. E agora esse é o caderno. E essa daqui é pra aparecer. E esse é o caderno. É um caderno normal, será? Acho que é, gente. Acho que é uma folha normal. Então aqui, ó. A gente vai fazer também que um telefone sempre fica. Dicas do que a gente quer escrever, a gente vai escrever tipo assim. É, a gente vai escrever um jogador de futebol. Assim. Ele começa com a letra I. Sim. Tá difícil. E esse que coloca a filha da I. Mas se eu chutar algum jogador de futebol errado, tá fora da brincadeira. Como é? 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 Não. Pode ir? Não. Pode ir? Pode. Não dá pra ver. Gente, aqui está o nome. Mas posso ver? Posso ver? Como é jogador de futebol? Ele é brasileiro? Não. Não. Joga na América do Sul? Sim? Não. Joga na Arábia? Não. Joga na América do Norte? Não. Joga na Europa? Não. Joga na América do Sul? Não. Joga na América do Norte? Joga na América Central? Não. Não. Ele é aposentador? Sim. Ganhou uma bola de ouro? Não. Ele é brasileiro? Ele é francês. Francês? Não. Ai, eu acho que eu já sei. Ele é... É Holanda. Holanda, país baixo. Inglês. Yes. Ele é inglês? Eu conheço uns... Conheço. Ele é o GoWen. Não, perdeu. Bom, ele perdeu. Então agora vamos descobrir quem era. Quem era? Olha que legal. Davi Luiz. David Beckham. O David Beckham. Vai, querido. Vai. Vire. Vire. Tem que ter a ver com futebol, tá? Eu não sei se você quiser. Deixa eu ver então. Embaixo está escrito quem o Cristiano escolheu. Dá pra cantar. Dá pra cantar? Não, já. É brasileiro? É. Dá uma Copa do Mundo? Não. Não ganhou? Não. A gente tem 2.2, não ganhou? Ele não, a gente tem 2.2. Ele é mais novo ou mais velho? Sim. Mais velho? Ele não ganhou. Ele nasceu. Não, ele nasceu. Não, ele jogou. Não, ele jogou depois. Ele jogou depois. Ele tomou 7x1. Tomou. Tomou 7x1? Tomou. Ele jogou. Ele jogou? Ele aposentou no Flamengo. Aposentou no Flamengo. Ele acabou de aposentar quase. E ele aposentou no finalzinho do ano. E ele jogou pelo Chelsea. Jogou pelo Chelsea, quem é? Ele jogou pelo Chelsea. Quem é? Davi Luiz. Davi Luiz, vamos ver. Que ótimo. Muito lindo, passou muito. Davi Luiz. Deixar o like e se inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau.